Bem-vinda, bem-vindo a esse podcast que vai discutir um pouco o que é a mediação e como a mediação pode ser importante para o corretor de seguros. A mediação é uma forma alternativa de solução de conflitos. Isso quer dizer o quê? A mediação se propõe a substituir o judiciário numa série de situações em que é mais razoável, não necessariamente mais fácil, mas mais razoável, as partes fazerem um acordo do que ir para uma sentença num judiciário sobrecarregado, um judiciário onde o juiz nem sempre é um especialista no assunto que ele está tratando e que, consequentemente, pode acabar tendo uma sentença ruim para as duas partes, mesmo que uma ganhe e outra perca. Ganhar não quer dizer que é bom, perder também não quer dizer que é ruim. Cada processo é um processo, cada processo tem seu jeito e seu ritmo e a mediação pretende substituir estes processos fazendo com que as partes sentem junto com o mediador. é um profissional treinado para fazer a composição entre as partes, ele não decide, ele não define, ele faz as negociações necessárias para as partes se entenderem e chegarem a um acordo que satisfaça as duas. Nós estamos aqui com o Claudemir, estamos aqui com o Felipe, por acaso os dois são corretores e os dois são advogados e nós vamos falar um pouco sobre a mediação. Começando pelo Claudemir. Claudemir, o que você tem a dizer sobre mediação? Olá, bom dia. Pode, bom dia. Olá. Primeiro, é uma honra enorme estar com vocês aqui, o doutor Antônio Penteado Mendonça, o doutor Felipe Galesco, né? Galesco. É, o doutor Felipe Galesco. A mediação, ela iniciou-se na minha carreira muito cedo. Eu lá atrás, quando nos últimos anos de faculdade, nós iniciamos o processo do Juizado Especial, né? Então, o primeiro Juizado Especial de Guarulhos, da região onde eu estou, nós iniciamos esse processo e foi muito valoroso, né? Eu fiquei mais de um ano trabalhando à frente do Juizado Especial e hoje eu estou junto com a câmera sim aqui, trabalhando de conciliador e mediador pela câmera sim. Então, na condição de corretor de seguros que eu sou, na condição de diretor regional que eu estou à frente do 5 horas aqui, hoje eu trabalho como conciliador e mediador da câmera sim. O que eu falo para o corretor de seguros? O corretor de seguros, você tem que ter a câmera sim como mais um produto dentro do seu negócio, dentro da sua prateleira, para você levar ao seu cliente, para você levar nos seus negócios e até para você mesmo, se você tiver um conflito pessoal, que você precise de uma atuação. E lembrando que não é só na área de seguros. A área de seguros é um agregador de valor para nós, que nós somos extremamente conhecedores. Mas a mediação, a conciliação, ela entra em todo o segmento de negócio. Ou mesmo não, ou mesmo na área pessoal, familiar, que a gente também tem essa condição de estar mediando, conciliando e trabalhando em conjunto. Se me permitirem, eu gostaria de fazer essa observação. Quando se fala na Câmara sim, a Câmara sim é imediatamente ligada aos sindicatos corretores de seguros do Estado de São Paulo. E a Câmara sim é do sindicato sim. Ela é uma organização dos sindicatos corretores de seguros. Mas como qualquer Câmara de mediação, ela é aberta para qualquer tipo de mediação. E ela ser vinculada ao sindicato dos corretores de seguros não quer dizer que ela vá tomar partido na mediação, inclusive porque o mediador não define. O mediador aproxima as partes, coloca nas mesas alternativas, apara arestas, faz sugestões, mas o mediador não vai nunca dizer você ganhou ou você perdeu, você vai levar o abacaxi, você vai perder o abacaxi. Não é essa a função do mediador. A função do mediador é, como o nome diz, mediar, é fazer o meio de campo, é conversar, é explicar, é mostrar dentro de regras que ele foi preparado para seguir, dentro de um treinamento que ele teve antes de se tornar mediador, ele vai tentar permitir que as partes se componham. Então, isso é muito importante, principalmente para seguradoras, porque seguradoras têm um bode que não tem tamanho da Câmara sim, porque se pô, essa Câmara é dos corretores de seguros, como é que vai fazer, como é que não vai fazer? Não é por aí, quer dizer. A Câmara sim não vai tomar partido, mesmo porque ela não tem poder legal, nem tem poder de convencimento para tomar partido. Inclusive, porque se ela tomar partido, a outra parte simplesmente se levanta e vai embora. Ninguém tem que ficar ouvindo desaforo. Quer dizer, se eu estou achando que você está tomando partido, chega, vou embora, não tenho mais nada para fazer aqui. Agora, a Câmara de Mediação é uma ferramenta muito importante para o corretor de seguros defender da melhor forma possível o seu segurado, porque a Câmara sim, querendo ou não, vai ser uma Câmara mais focada nos negócios de seguros. Por quê? Porque ela é do sindicato ou dos corretores de seguros, portanto, de um lado, você tem uma parte ligada ao seguro. Mas a seguradora não precisa ter medo disso. O jurídico da seguradora não precisa dizer, epa, o que vai acontecer lá? Não vai acontecer nada. O mediador vai aproximar as partes e tentar fazer o acordo da forma mais razoável para todo mundo. Meu avô, que foi um grande advogado aqui em São Paulo, dizia, é melhor um mau acordo do que uma boa ação. Quer dizer, tenha isso claro e tenha claro, e aí vocês dois são corretores, podem dizer com muito mais propriedade do que eu, tenha claro que a Câmara é uma ferramenta de auxílio à profissão do corretor de seguros. Porque corretor de seguros, para mim, e eu sou corretor de seguros, portanto, eu posso falar isso, corretor de seguros, para mim, não é o sujeito que vende seguro. Corretor de seguro, para mim, é o sujeito que resolve o pepino do segurado. É o sujeito que diz qual é a seguradora que ele contrata o seguro, qual é o seguro que ele tem que fazer, e na hora que a vaca vai para o brejo, quer dizer, na hora que acontece o evento que vai gerar uma indenização ou não, cabe ao corretor de seguros interferir e defender o segurado. Nessa hora, uma Câmara de Mediação pode fazer uma diferença imensa. Doutor Felipe, falei muito, desculpe, a palavra é sua. Imagina, imagina. Eu concordo e eu agradeço inicialmente o convite da Câmara SIM, do Mendonça, é um prazer estar aqui com vocês. E a minha participação na mediação tem sido bem eficiente nos processos que chegam ao meu escritório, porque, como advogado, e hoje a minha atuação é 100% na área jurídica, apesar de ter SUSEP e ser corretor de seguros também, a minha atuação, hoje, profissional, é voltada para o mundo jurídico, é voltada para litígios de uma maneira geral. E litígios sempre vão acontecer na nossa sociedade, litígios acontecem, litígios nada mais é, o litígio nada mais é do que uma questão que duas partes ou mais não se entendem num primeiro momento. E eu, acostumado nesse mundo jurídico, vi na mediação uma forma muito mais célere, uma forma muito mais rápida de resolver um conflito, de resolver uma pendência entre as partes. Certa vez, eu trouxe aqui para a Câmara SIM uma questão, e olha que eu sou advogado e sou do mundo contencioso, e eu vi na Câmara SIM uma forma de mediar o conflito que nós estávamos vivendo ali, o meu cliente, com uma asseguradora, e nós trouxemos esse caso para a mediação. Em uma semana, as partes chegaram num acordo, e foi muito interessante, por quê? Porque o advogado participou, ou seja, eu como advogado representando o meu cliente, a asseguradora via advogado, via jurídico, também veio participar, porque as partes não precisam estar sozinhas. Acho que é isso que é interessante também a gente ressaltar, que as partes que se entenderem, as partes que quiserem a mediação, elas podem vir acompanhadas dos seus advogados, até para instruí-la, até para auxiliá-la, para deixá-la segura. Então, é muito interessante, porque a asseguradora veio com o seu corpo jurídico, o meu cliente, o segurado, veio representado também pelos nossos advogados do escritório, e sentamos numa conversa amigável, o mediador aqui da Câmara SIM conseguiu transformar uma situação litigiosa, conseguiu transformar uma situação de uma pendência em uma solução. Então, aquilo foi ótimo, as partes sentaram, negociaram, voltamos e fizemos um acordo. Eu concordo plenamente que um mau acordo é melhor do que um bom processo, por quê? Porque um processo demora anos, a gente sabe que hoje o Poder Judiciário está extremamente lotado de processos, tem um atraso muito grande, acho que essa celeridade é o ponto alto. E eu gostaria de ressaltar também o custo, né, hoje um custo processual é enorme, né, a gente tem custos para iniciar a ação, custos de recurso, custos diversos, né, durante o processo, perícia e na mediação, você realmente, você paga uma taxa inicial, é uma taxa equivalente a um processo judicial, ela é bem mais baixa, né, então, se a gente for comparar com o processo judicial, o custo é bem menor, e no final, você sai aqui com um acordo entre as partes, você tem ali a homologação desse acordo, esse acordo tem efeitos jurídicos, então, é muito interessante, realmente, eu sou um entusiasta da mediação, gosto muito da Câmara, sim, que não faz só a área de seguros, né, o corretor de seguros tem que estar ciente de que é mais rápido, é mais barato e não é só focada na área de seguros, apesar de ser do setor da corretagem de seguros, do Sincor, né, apesar de ser da área de seguros, ela não é focada só nisso, porque os nossos mediadores da Câmara conseguem mediar qualquer tipo de conflito que seja trazido, né, que tragam aqui para a mediação. Então, eu realmente sou um entusiasta, até porque também o último detalhe que eu acho que é legal acrescentar, que é totalmente sigiloso, né, então, o que se é discutido na mesa, fica na mesa, né, eu acho isso muito interessante. Ao contrário do processo judicial, que é público. Exatamente. Por falar em processo judicial, uma noite dessas, eu estava conversando com o ministro Toffoli do Supremo Tribunal Federal e estávamos discutindo justamente a composição do judiciário. O judiciário é uma coisa absolutamente insana. É insana. O Brasil é o único judiciário que tem quatro instâncias. Nós temos a primeira instância, que hoje em dia é um mero apontador, anotador de fatos e informações. Temos o tribunal regional que checa aquelas informações e dá uma decisão. Aí nós temos o STJ, que checa o que o tribunal regional fez e dá a decisão. E aí vai para o Supremo Tribunal Federal, que revê tudo isso e começa o processo de novo. Então, o Brasil hoje, o grau de insanidade é tão grande que ninguém nem sabe quantos processos o país tem. varia de R$ 80 milhões a R$ 120 milhões. Quando o que tem a R$ 100 milhões, isso quer dizer que todos os brasileiros litigam. Todos os brasileiros têm um processo. Porque o processo tem duas partes. O Brasil tem R$ 200 milhões de habitantes. Nós temos R$ 100 milhões de processos. Nós temos todos os brasileiros em algum momento envolvidos num processo para o bem e para o mal. Sem contar que, dessa primeira instância até o STF, pelo menos oito anos a gente vai esperar para resolver esse conflito. Pois é, e aí você tem uma ação anulatória e começa tudo de novo. Então, a mediação faz todo o sentido. E a gente tem no íntimo do povo brasileiro que tudo eu vou processar. Se a gente parar, ah, não, vou processar, vou ganhar monamento. Nem tudo a gente precisa levar para o judiciário. Essa é a grande verdade. Então, a câmera de mediação com uma câmera assim, a gente pretende despertar isso também, não só no corretor de seguros, mas na grande parte da população que nem tudo precisa ser judicializado. Mesmo porque você não sabe o que acontece no judiciário. Outro dia, um advogado novo, recém-formado, começo de carreira, entrou na minha sala radiante porque nós tínhamos ganho uma ação que nós não podíamos ganhar. E nós ganhamos. Ele disse, nós ganhamos, olha que máximo. Ele disse, não é máximo, isso é um desastre. Porque amanhã a gente perde uma ação dessas, como é que a gente vai explicar para o cliente que a gente perdeu uma ação que era para ganhar? Exatamente. Quer dizer, nós não temos que ganhar todas as ações, nós temos que defender os nossos clientes. É completamente diferente. Tem ação que você vai ganhar, tem ação que você vai perder. O cliente vai ficar sempre mal-humorado, porque ninguém gosta de perder, mas o mundo real é esse. O advogado que disseram, eu vou ganhar a ação para você, é um mentiroso. Então, mude de advogado a hora que ele disser isso para você, porque ele está mentindo. Ele está mentindo. Não existe essa possibilidade. Não existe. E numa mediação, você pode ganhar praticamente sempre. Se houver bom senso, se houver razoabilidade, se houver pontos de convergência, porque tem casos que não adianta você querer levar para a mediação, porque é um tal absurdo que você não vai conseguir compor nunca. Mas se você conseguir fazer uma compulsão, se houver bases mínimas para as duas partes se entenderem, você compõe e você, em 30 dias ou em 90 dias, tirou da frente esse problema. Exatamente. Ou seja, é mais rápido, é mais barato e sigiloso. Conversou ali, resolveu, acabou. Cada um fica feliz. E o advogado vai receber o seu honorário em 90 dias também. Não vai levar alguns anos para receber e depois ter execução de sentença e mais estúpido. Porque depois do processo, você tem que executar a sentença. E ser parte num processo, ele é traumático também para a pessoa, emocionalmente. Tem algumas coisas que a gente leva na conciliação, na mediação, que a gente trata exatamente isso, para demonstrar para a pessoa que não é só o processo. As coisas podem acontecerem de forma diferente, como você disse, e isso pode ter desdobramentos na saúde da pessoa. A gente já fez isso com clientes nossos. Então, a gente consegue trazer a paz e a tranquilidade na mediação. Isso é muito bacana. Eu lembro que certa vez um corretor de seguros procurou meu escritório de advocacia porque ele estava com o objetivo de desfazer a sociedade. Ele não se dava mais bem com o sócio dele e ele gostaria de desfazer a sociedade entre os dois e estava procurando realmente um advogado para entrar com um processo judicial e discutir essas questões de valor da marca, da corretora de seguros, quem ia ficar com o cliente e tal, quem ia ficar com outro cliente. E isso estava virando um problema muito grave para eles. Os dois estavam ficando doentes, os dois não dormiam mais, porque eu tive contato com os dois e eu propus, eu falei, por que vocês não levam essa questão para ser mediada na Câmara? Porque eles não conheciam. E eu acho que é esse o ponto focal da nossa conversa aqui hoje. Por quê? Porque o corretor de seguros muitas vezes desconhece esse caminho. Então acho que é muito interessante o Sincor e a Câmara trazerem essa pauta para informar realmente o corretor de seguros. E passado um tempo, eu fiquei um tempinho sem conversar com esse cliente, esse cliente não veio mais ao escritório, mas ele me ligou. Depois de uns dois meses me ligou e falou, Felipe, aquela sua sugestão da mediação foi ótima. Eu sentei com o meu sócio, coisa que a gente já não fazia há muito tempo, porque nós estávamos brigados. Então eu sentei, a gente pôde conversar. O mediador levou na conversa, nessa conciliação que foi feita, levou numa boa, não teve um clima chato. A gente sentou, pegou a planilha de casos, pegou a planilha de clientes, falou, olha, o que veio através de mim, o que veio através de você? Nós sentamos e resolvemos. Os dois hoje estão felizes, cada um com a sua corretora, cada um com o seu cliente. Ou seja, gente, em dois meses, uma dissolução societária que demoraria anos no Poder Judiciário, foi resolvida. Então, acho que é muito prazeroso ouvir esse feedback também, de um corretor de seguros, falando que adorou a Câmara, assim, falando que adorou o formato da Câmara, assim, que se sentiu à vontade, que vai indicar para os seus clientes, os seus segurados, que eventualmente tenham problemas, né? Eventualmente tenham situações aí que possam ser levadas ao Judiciário. Até o próprio corretor de seguros vai indicar para a sua carteira de clientes essa forma de resolver o problema. Acho isso um ponto muito interessante, que a gente tem que trazer isso para o corretor de seguros, né? Olha, um dado que envolve um dos maiores acidentes que aconteceram em São Paulo foi o afundamento da estação Pinheiros do Metrô há alguns anos. Meu escritório foi o escritório de advocacia escolhido pela seguradora e as reclamações de terceiro eram absolutamente fascinantes. Tinha um sujeito, tinha um carrinho de cachorro quente no shopping Eldorado e ele queria indenização porque ele tinha perdido clientela. Então, daí... O brasileiro é criativo, né? A gente tem que lembrar. O coitado que morreu dentro daquele trator que afundou teve... Foram mais de quase 300 reclamações de responsabilidade civil. Nós resolvemos mais de 250 com indenizações muito mais altas do que as da justiça brasileira através de mediação e mediação feita em parceria com o Tribunal de Justiça que na época tinha um grupo de desembargadores que faziam uma mediação não tão formal como é hoje mas faziam a mediação e com o apoio do Ministério Público porque o problema inteiro era você fazer um acordo que não houvesse recurso. Então, o Ministério Público e o Tribunal de Justiça avalizavam o acordo o Ministério Público acompanhava cada uma das discussões e as indenizações foram muito mais altas do que as normalmente adotadas pelo Tribunal de Justiça que tem aquela fórmula de tempo de vida de toda uma matemática envolvida. E nós, em vez de matemática fomos no bom senso. Quer dizer, o que você ganhava o que você não ganhava quantos anos você tem o que você pode fazer o que você não pode fazer e meu sócio Armando Char que eu reputo um dos grandes negociadores de São Paulo teve um sucesso imenso em mais de 250 mediações nós resolvemos todas em seis meses a responsabilidade civil estava resolvida enquanto os danos materiais levaram um ano de discussão para cá de discussão para lá aconteceu exatamente o contrário do que acontece normalmente num processo onde a responsabilidade civil se estende e o patrimonial você paga rápido nesse caso foi o contrário e com imenso sucesso e daí para frente eu passei a acreditar firmemente na mediação num certo sentido eu acredito mais na mediação do que na arbitragem porque a arbitragem tem uma decisão de três árbitros que são escolhidos e a arbitragem é um processo extremamente caro sim a mediação é um processo barato é um processo onde você não perde o controle dos fatos você não perde o controle das ações e você negocia com o outro até onde você quer ir até onde você não quer ir e você decide junto com a outra parte você mesmo não deixa terceiros decidir porque como você falou na mão de um juiz na mão de um desembargador você não sabe qual vai ser a decisão ou de um árbitro você não sabe qual vai ser a decisão e a decisão nem sempre vai ser favorável às vezes nem para um nem para outro e aqui você vai ter a possibilidade de você e a outra parte decidirem olha vamos fazer dessa maneira vai ser melhor para nós sim como o Felipe falou então isso evolui muito evolui muito a vida da gente até porque assim como eu falei a saúde mental impacta muito mais toda hora você tem uma decisão toda hora a gente tem um um despacho do juiz para responder como advogado a gente tem que responder então isso compromete às vezes muito a vida da pessoa muda a vida da pessoa e na mediação na câmara sim aqui a gente tem a qualidade com mediadores extremamente qualificados para poder estar ajudando o corretor de seguros o seu cliente a empresa que ele indicar junto com seus advogados para poder encontrar o melhor caminho e é legal a gente ressaltar também eu tenho um amigo que é mediador aqui na câmara sim e uma vez conversando com ele ele disse que resolveu um caso muito interessante para um cliente dele para um segurado dele que o segurado dele no decorrer da vigência da pólice ele mantinha um contato com o segurado perguntava se estava satisfeito com a pólice de seguro que ele tinha feito e o segurado uma vez noticiou a ele que estava em processo de divórcio não processo judicial estava se encaminhando ou seja a relação marital estava terminando ele estava se divorciando da esposa ele estava se separando e ele que é mediador esse meu amigo conversou com esse segurado e falou olha ao invés de você levar essa questão para o poder judiciário decidir fazer partilha de bens fazer discussão e mais discussão trazer à tona situações que vocês como um casal vivenciaram porque que vocês não trazem aqui essa questão para mediação para a gente tentar resolver de forma rápida esse conflito entre vocês entre o casal e realmente foi assim que foi feito ele como mediador aqui da câmara acabou resolvendo uma situação claro ele não decidiu mas ele facilitou ali né que as partes marido e mulher conversassem e esse casal então resolveu de forma amigável como é que eles fariam a partilha de bens qual bem ficava para um qual bem ficava para outro e olha como é interessante isso no portfólio da carteira do corretor de seguros né além de ele oferecer uma segurança ali da proposta de seguros que vai ser garantida pela seguradora ele também ofereceu a mediação da câmara sim para solucionar uma questão familiar de um cliente dele de um segurado dele achei isso incrível esse mediador me passou essa informação e eu falei nossa eu vou ressaltar isso lá no podcast porque acho que é interessante hoje o corretor de seguros saber que ele pode oferecer situações uma solução como essa sem levar para o poder judiciário que é o nosso primeiro pensamento ah não vou judicializar assim como o Claudemir falou isso já está na cabeça do brasileiro vou processar vou buscar meus direitos tudo bem você pode buscar seus direitos numa mediação que é muito mais rápida sigilosa e mais barata eu acho que traz essa informação para a gente e a gente tem que levar isso para o corretor de seguros e você trouxe uma informação que eu reputo fundamental para mostrar a competência da Câmara assim porque alguém conseguir fazer um casal divorciando se entender sem sair bofetada para todos os lados eu fico imaginando como é que foi essa verde um profissionalismo extraordinário porque não é fácil é muito mais difícil você acertar um divórcio do que você acertar um incêndio na Petrobras exatamente por mais sabe independentemente da ordem do valor do patrimônio você convencer os parceiros que estão se separando que aquela separação pode ser menos traumática do que através do judiciário mostra uma competência profissional imensa meus parabéns a Câmara assim pelo treinamento dos seus mediadores é sem contar que uma coisa não impede a outra caso não haja um acordo caso as partes não cheguem ali num consenso que poderia ter ocorrido nesse caso tudo bem aí parte para o poder judiciário e aí vem uma decisão do juiz a respeito do caso uma coisa não impede a outra acho isso muito interessante como um processo para evitar não conseguiu evitar através de um acordo aí o caminho é o poder judiciário e de tudo isso que a gente fala na Câmara 5 que a gente está fazendo a mediação aquilo que é tratado pelo sigilo não pode ser levado para o judiciário aquilo que acontece aqui não vai servir de prova lá no judiciário exatamente a gente tem essa condição também então a gente consegue abrir o diálogo então as partes acabam falando coisas ali que de repente poderiam até ser usadas no judiciário isso não acontece porque existe o sigilo é muito importante também saberem disso aqui a gente tudo sobre sigilo e outra coisa que eu acho que é relevante é que o acordo do processo de mediação tem força de sentença judicial exato você não pode depois do acordo de mediação e você até pode mas a lei de arbitragem de mediação vai te punir se você recorrer ao judiciário depois que um acordo foi fechado numa Câmara de Mediação ou uma sentença arbitral foi definida quer dizer todo mundo tem direito a recorrer ao judiciário isso é cláusula constitucional então mesmo que você tenha uma decisão arbitral você pode dizer não, eu vou para o judiciário porque eu não gostei vou mas não quer dizer que o judiciário vá sequer receber o processo porque esse é um ponto muito importante realmente a decisão terminativa de um processo de mediação faz força de sentença judicial ela é um documento válido contra as partes e contra qualquer terceiro envolvido na questão é, muita gente me pergunta isso tem cliente que fala é, mas eu vou para lá vou fazer um acordo eu assino ele assina e como é que eu vou saber se isso tem razão se isso tem força ou se não tem força isso tem força isso é assinado pelo mediador que o mediador não é só uma pessoa facilitadora de uma conversa o mediador é altamente especializado ele fez um curso para ser mediador não é, Claudio? e com isso a partir do momento que ele assina aquilo tem força aquilo tem força jurídica inclusive então acho que isso é bem legal de ressaltar porque as pessoas acham que não que é só um papel assinado não, eu me comprometo a fazer tal coisa e não tem valor e todo mediador está lá no CNJ Cadastro Nacional da Justiça do Judiciário então assim todo mediador ele passa por treinamento passa por curso e é habilitado pelo Tribunal de Justiça pelo Conselho então assim somos referenciados para fazer a mediação concluir ela com êxito e sempre que há mediação se for necessário em qualquer assunto não tem limitação de assunto e se necessário a gente pode pedir até homologação judicial daquele acordo também para a gente ter mais força no processo e esse processo a mediação fica arquivada na Câmara quer dizer a qualquer momento você pode pedir à Câmara que te forneça o que foi que aconteceu e a Câmara tem isso arquivado e as partes tem direito ao livre acesso ao processo que ela fez parte então a proteção é total quer dizer eu sou eu sou vamos chamar mediadeiro fanático eu gosto da mediação eu acredito na mediação e acho que a mediação é o melhor caminho sabe como advogado fala o melhor caminho porque tem muito advogado não vou perder o honorário não vai perder absolutamente nada tem advogado que tem receio da mediação na mediação você cobra o seu honorário da mesma forma que você negocia com o seu cliente para entrar com o processo judicial na mediação você não vai ter sucumbência mas no processo judicial se você perder o seu cliente vai pagar a sucumbência não é você que vai ganhar a sucumbência tem que medir muito bem os riscos então você tem que pensar muito porque para os camaradas entrar com o processo judicial achando que vai ganhar meio milhão e depois perder meio milhão e ainda pagar 100 mil de honorário não é difícil de acontecer não é difícil de acontecer então isso tem que ser levado em conta e o advogado porque o problema inteiro é que quando você tem mais de 400 mil OABs em vigor você tem um universo que vai do mais capacitado ao minimamente capacitado que simplesmente passou no processo do OAB não estou difamando não estou diminuindo a importância de cada um mas é a realidade quer dizer quando você pensa que mais de 90% dos bachareis em direitos não passam no exame do OAB você tem um pepino sério na frente e desses 8% que passam uma parte imensa é das faculdades de primeira linha você tem faculdade de direito é isto que é apavorante que não tem nenhum aluno aprovado no exame da OAB e o apavorante é que o Ministério da Educação continua deixando essa faculdade ser uma faculdade de direito então uma parte grande dos advogados não conhece mais profundamente os meandros da profissão e ele não sabe o que é honorário como funciona honorário ele acha que ele vai chegar sempre cobrar 20% vai receber 20% está tudo muito bom e ele vai ficar rico não é por aí que a coisa gira e a mediação você não tem a sucumbência mas você tem o honorário negociado com o seu cliente de acordo com a negociação que você fizer com o seu cliente esse podcast é importante inclusive para esses advogados que não conhecem esse procedimento se aprofundar no conhecimento da mediação e oferecer para o cliente que o procura oferecer primeiro a mediação vamos tentar a mediação vamos tentar resolver isso de forma rápida de forma sigilosa vamos tentar resolver isso na mediação através de um acordo não o advogado já primeiramente pensa no processo judicial então acho que seria interessante também os advogados os corretores todos pensarem nessa maneira solução rápida de conflito que é a mediação precisamos levar em consideração também que mesmo num processo nada impede que o juiz chamar a consigação a mediação você tem a primeira audiência é uma audiência de conciliação então é assim a gente só está mostrando que para o corretor de seguros para seus clientes e para outras pessoas também que estiverem assistindo que existem situações que a gente pode evitar a judicialização e e ter um pouco mais de tranquilidade para fazer isso e aí aí desculpe Felipe mas só para pegar de novo o gancho dos advogados não é todo caso que você vai resolver através de uma mediação é evidente que não tem casos que não tem solução mas se você der uma estudada na mediação não precisa se aprofundar muito não entender mais ou menos o que é um processo de mediação para ter isso como uma alternativa para você oferecer para o seu cliente é extremamente importante porque vai ter uma série de situações que em 90 dias você resolve o caso põe o seu honorário no bolso ninguém está dizendo para você não pôr seu honorário no bolso o honorário é sagrado o honorário é a remuneração do advogado mas você tem uma série de situações em que você pode ganhar muito mais rápido e com muito menos complicação do que dentro de um processo judicial e o seu cliente sai satisfeito como o Felipe colocou antes no programa tem processos que vão levar pelo menos oito anos porque se o camarada não fizer nada ele vai só recorrendo sabe agrava essa sentença agrava não dá recorre agrava não dá recorre agrava não dá recorre agrava não dá recorre agrava aí você chega no Supremo e diz agora acabou não não acabou tem agravo tudo não e tem agravo também antes de acabar tudo tem agravo também embargo de declaração tem o regimento interno do Supremo que permite mas não sei quantos recursos que você então um processo levar oito anos é um processo privilegiado tem processos que vão levar 15 20 e nesses recursos todos demanda tempo demanda trabalho para o advogado e que ele pode minimizar com a mediação com a conciliação então a gente está tentando levar aqui e o entendimento a todos que a mediação é uma conciliação a melhor forma de minimizar os problemas do processo exato sem contar que realmente aquilo que a gente já está ressaltando já algumas vezes não fica preso a área de seguros a nossa experiência maior pela Câmara Sim pelo Sindicato é a área de seguros e eu percebo que as seguradoras estão aptas a fazerem acordos eu acho tem até mutirões eu acho isso interessantíssimo tem mutirões de acordo as seguradoras estão aptas a fazerem acordos mas a gente não precisa ficar preso nessa área como eu falei no caso do divórcio certa vez a gente teve um caso aqui de condomínio a Câmara Sim resolveu um caso aqui de condomínio eu digo resolveu mediou as partes em caso de condomínio então assim condomínio educacional familiar todas essas áreas o corretor de seguros tem que ter conhecimento que ele pode levar o seu segurado à mediação contrato compra e venda locação tudo 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 de solução societária tem muito corretor que abre fez o curso lá da Escola Nacional de Seguros Escola de Negócios e Seguros hoje fez o curso fez um amigo vamos montar junto uma corretora dali dois, três anos e eu vejo muito isso dando aula lá pela escola no curso de formação de corretor de seguros os alunos se aproximam vamos fazer uma sociedade e aí faz sociedade e não dura dois anos já quer terminar essa sociedade mais ou menos um casamento mais ou menos um casamento e aí você que está falando e aí leva para o Poder Judiciário quando teria a mediação do próprio sindicato que é a Câmara que poderia ajudá-los então acho que isso fica aí a dica para o corretor de seguros que pode estar no portfólio dele para oferecer para os seus segurados pode estar na vida do corretor de seguros e de todos nós eu gosto muito da colocação de que o corretor de seguros faz é prover tranquilidade exato sabe a função do corretor ele é um agente da tranquilidade ele é um agente do seu sossego ele é um agente do seu bem-estar isto vai muito além de um contrato de seguro e no mundo moderno onde uma pólice de seguro é mais ou menos uma commodity quer dizer você pode ter da seguradora A o seguro de automóvel na seguradora B o seguro de automóvel mas grosso modo vai ser o mesmo seguro de automóvel vai ter dois três detalhes aqui três serviços ali dez reais a menos numa um financiamento com uma parcela a mais na outra mas o produto vai ser basicamente o mesmo então a hora que você começa a oferecer outros serviços e serviços que vão muito mais até no campo do relacionamento pessoal do que no relacionamento profissional porque eu não estou falando de seguro quer dizer o meu cliente de repente tem um pipi numa locação sim olha vamos lá vamos resolver isso eu posso te ajudar eu tenho caminho eu sei como é que isso acontece eu sei quem pode profissionalmente porque eu usei a palavra ajudar mas quem está ajudando é o corretor o corretor não é o mediador o mediador não ajuda o mediador soluciona o mediador é um profissional não tem caridade não tem misericórdia na mediação mediação é um processo técnico jurídico com começo meio e fim e regras claras e sério sabe então não é ah não eu vou te ajudar vamos fazer uma mediação não vou te ajudar coisa nenhuma eu vou oferecer solução para o seu problema se vai solucionar ou não eu não sei pode ser que sim pode ser que não mas o corretor de seguros passa a ter essa ferramenta e essa ferramenta é um diferencial muito importante para ele manter o seu cliente porque uma das coisas que me exaspera um pouco e olha eu faço palestra para corretor de seguros desde o Conec de 1980 e coisa nenhuma quer dizer isso só quer dizer que eu estou ficando velho não é que eu sou melhor do que ninguém eu só estou envelhecendo e prefiro muito envelhecer porque a alternativa é muito pior mas se você pensar um pouco num mundo cada vez mais distante cada vez mais impessoal polarizado onde você fala por máquina você não fala com a voz quer dizer você digita em mau português porque você não sabe bom português porque você não aprendeu e em pior ainda inglês porque você não tem noção do que é inglês mas você acha que aquilo é aquela língua e você digita essas coisas todas no seu telefone celular telefone na minha época falava você dizia alô alô tá aí tô aqui vamos falar não hoje em dia você usa o telefone para tudo menos para falar e isso dá uma distância apavorante no relacionamento das pessoas a hora que o corretor pode chegar para um cliente dele dizer olha você tem um perrengue desse tipo você tem uma banca de camarão na praia do Boquerão na praia grande e o camarada não te forneceu o camarão você teve um prejuízo de tanto você quer cobrar isso dele eu tenho uma solução para esse problema você não precisa processar esse camarada você vem comigo chama o vendedor de camarão vamos sentar os dois na câmara de mediação e vamos fazer vamos deixar vocês fazerem um acordo vai ter um mediador para induzir vocês a fazerem um acordo e você vai receber a XPTO ele vai pagar YZ e todo mundo sai satisfeito exato da mesma forma que o corretor indica um mecânico um contador um advogado ele pode continuar indicando o advogado e a mediação para a solução do conflito e nada mais vai ter na prateleira dele que mais um produto a câmera sim hoje pode servir e vai servir para o corretor de seguros mais um produto na sua prateleira então o corretor de seguros tem que estar atento a isso porque a mediação e a conciliação é o judiciário do futuro então a gente já está vendo isso já está tendo mais essa inteligência do judiciário do futuro isso é fantástico e mostra que há um corretor atualizado mostra que há um corretor atualizado que não vem com ideias arcaicas que não vem com ideias vamos processar leva para o processo não, não vamos lá vamos sentar vamos resolver vamos tentar amigavelmente solucionar essa questão é o que o Felipe e o Claudemir colocaram é absolutamente fantástico e como o podcast é uma coisa que não pode ser muito comprida eu sugiro a gente começar a pensar em ir para as considerações finais Felipe como começou com o Claudemir vamos acabar com você muito obrigado foi uma delícia participar aqui dessa nossa conversa acredito que tenha sido bem informativo acho que conseguimos atingir o nosso objetivo para o corretor de seguros para todos os que nos vêm que nos ouvem e aconselho a sempre que precisarem trazer o caso aqui para a Câmara se mediar Claudemir eu faria um desafio aqui chamaria o corretor de seguros para ele entender melhor ele até vir aqui ao Sincor conhecer falar com a gente aqui dentro do Sincor dentro da Câmara Sim conversar com os nossos profissionais entender um pouco melhor e realmente pensar em pôr na prateleira esse produto eu como corretor de seguros já há 35 há 42 anos 35 anos com a minha corretora comecei lá na Atlântica Boa Vista eu vejo que já é até do próprio corretor de seguros essa questão da gente conciliar então assim mediar uma câmera assim uma câmera tão profissional como uma câmera assim faz todo sentido como você vende outros produtos a câmera assim é fundamental para você então faço esse desafio venha conhecer a câmera assim aqui no Sincor São Paulo encerrando esse podcast muito obrigado Felipe muito obrigado Claudemir e principalmente muito obrigado a você corretor corretora advogado seguradora enfim quem participou desse podcast você é o personagem mais importante você é quem merece receber esse programa ele foi feito com todo o carinho para tentar esclarecer um pouco mais um assunto extremamente importante e que pode ser uma solução muito mais barata do que você pensa para a sua vida e que pode ser um assunto tchau 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 Tchau.